Salve, salve! Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais corridas no modo online do Fosa Horizon 4. Esse conteúdo aqui é das nossas lives na Twitch, tá? Eu estou correndo, vou correr em Golias com os inscritos de Fusca. Eu não sei o que com os caras tem uma tara com esse Fusca, então resolvi trazer ele. Então já deixa o like, manda um salve nos comentários. Dependendo da relevância, eu vou trazer uma corrida de Fusca de novo em Golias na neve, tá? Por enquanto a gente vai correr no verão, a gente está na estação de inverno aqui, mas a corrida em Golias vai ser no verão, beleza? Como a gente sabe editar, a gente já corta direto aqui pra corrida, tá? Todo mundo com a mesma configuração de tonagem, tá? Pra ficar aquela coisa bem equilibrada. O carro tá na classe S2 de propósito, pra deixar mais divertido, um carro difícil de segurar. Não vai ser uma corrida muito fácil. Lembrando, se você quiser participar das nossas corridas, É só me seguir lá na Twitch, tá? Manda um salve pra mim nos comentários lá. Fala, Muka, me convida aí quando o lobby estiver vazio, né? Quando tem vaga, né, gente? Tem um pessoal que fica pedindo pra entrar na sala com o lobby cheio, 12 pessoas. E o pessoal fica bravo lá pedindo pra entrar. Não tem jeito, né? Quem já tá na sala não quer sair. Como você tá vendo aí, o pessoal já começou a passar mal. Parece que ele tá com tração traseira, mas não. Ele tá com tração nas quatro rodas pra facilitar. Mas mesmo assim, é a primeira vez que eu tinha pego esse carro pra correr em Golias, tá? Então, vai ter barbeirada, tá? Olha só. Quem se atreve a acelerar demais, passa mal. É uma briga louca com esse carro aqui. Eu acho que ele tá usando o motor da Porsche, né? Acho que a Volks pode utilizar o motor da Porsche nele. Ele tem muita opção de motor. Dá pra gente colocar na classe C1. Só que ele não tem manobra, tá? Não tem manobra suficiente. Como você tá vendo, não é um carro Easy Drive. Engraçado que não fosse o motor Sport. Olha só ali. Quem é o Costasa passando mal? O Borrachudo foi embora na confiança. O Borrachudo joga bem em Golias. O Borrachudo, o Lucas, o Lugaz, os caras da GFR. É, mas só que o Borrachudo ali tá passando mal. É um carro que se ele, em linha reta, ele anda bem. Mas se você confiar demais, olha só, ele passa mal mesmo, tá? Essa configuração aqui, acho que eu nem compartilhei. Porque se eu compartilhar a configuração dessa aqui, meu Deus, é mais pra zoeira mesmo. Pra gente fazer esses eventos aqui em Golias, tá? Ontem eu postei um vídeo, olha só. Ontem eu postei um vídeo de Fórmula 1, tá? Eu mudei a capa dele. O pessoal perguntou por que eu mudei a capa. Porque o vídeo que eu tinha postado ontem, ele deu visualização. Mas o YouTube até mandou uma mensagem pra mim que eu achei estranho. Porque o vídeo, o pessoal tava assistindo até o final. Mas alguma coisa no vídeo não tava chamando a atenção pra pessoa clicar. Só o pessoal que tinha curiosidade em clicar no vídeo, clicou e assistiu o vídeo inteiro. Não entendi, aí então eu troquei a capa, tá? Pra quem ficou na dúvida e se eu tinha apagado, não. Eu troquei a capa. Só vou postar outro vídeo de Fórmula 1 depois que esse bater pelo menos mil visualizações. Porque os vídeos que a gente tá trazendo de Forza Horizon, tá? Tá batendo mais de mil visualizações, tá? O meu canal, ele tem que bater... Um canal, ele tem que bater no mínimo 10%. Se bateu 10% de visualização baseado no número de inscritos, tá ótimo. Meu canal tá passando, né? Com os conteúdos de Horizon. Eu trouxe o Fórmula 1 aí pra galera que gosta. Eu sou apaixonado por Fórmula 1. Mas a gente tem que ver, né? Se não tiver relevância, não adianta. Eu vou ficar jogando no off, que eu gosto. E se, por exemplo, demorar uma semana pra ele bater mil visualizações, daqui uma semana eu trago de novo. Eu não vou ficar me preocupando em questão de hype, não, tá? E olha só, eu ontem eu vi... Olha só, eu tô tomando cuidado, tá? Como você tá vendo, uma tocada mais de boa. Na hora que o pessoal encostar, a gente dá uma arrochada. É isso que eu sempre faço, correndo golias. Principalmente que a galera aqui tá tudo mais ou menos do mesmo nível, tá? A gente pegou o carro, ninguém treinou. Pegou direto. Então, voltando, eu tava pesquisando, o pessoal disse que já saiu um trailer aí, um do test drive. Eu assisti, eu não vi muita coisa. A única coisa que eu tô sabendo, que eu não vi o pessoal comentando muito, é que ele vai utilizar o motor gráfico de uma empresa que faz aquele jogo WRC, o jogo de rali. Esse jogo foi dado de graça, mesma coisa do Project Gas. Só que ele não teve... Quando é dado de graça, né? Porque talvez a empresa, ele quer chamar mais pessoas pra testar o jogo, pra atrair o público, né? Só que não funcionou, não. Eu testei o jogo, eu não gostei daquela física, cara. Tomara que... Sabe aquele... Sabe quando você tá... Aqueles jogos que você tá andando com o carro e o mapa... Você tá vendo com o Forza Horizon, a câmera acompanha o carro, não é? A câmera acompanha. E essa física, esse motor gráfico que... Assiste os vídeos de WRC. Acho que é WRC Series, uma coisa assim de rali. E eu acho que até o Formula Truck, que é o da FIA, oficial, usa o mesmo motor gráfico. Você vai ver que o carro, a câmera não acompanha o carro. É uma coisa... Eu não sei o que que tem nessa essência da física do Horizon, que é tão boa, que nos outros jogos não tem. Eu não fico feliz quando um jogo novo de corrida tá vindo e a física dele não é boa. Porque a galera vê... Quem acompanha minhas lives vê que o Muka tá tentando jogar a Fórmula 1. Tô tentando jogar a Dirt Rally. Tô tentando jogar a Seto Corsa. Você tá entendendo? Pra gente dar uma diversificada. Porque a gente tá fazendo essas corridas em Golias maluca, de Fusca, Caminhão, Limousine. Pra gente dar uma, sabe, uma diversificada. Porque esses jogos de corrida que a gente tá tendo hoje, mano, é só decepção, velho. Olha o Grid, mano. O Grid demorou quantos anos pra ser lançado. E lança o jogo e você não vê conteúdo de criador de conteúdo só de quem foi pago, né? Porque quando o jogo é bom, quando o jogo é bom, não precisa pagar pra jogar, entendeu? Forza Horizon mesmo. Forza não dá. Não paga o Zoy Game. Não paga o Microsoft, que são os maiores criadores de conteúdo de Forza Horizon. Pra eles jogarem o jogo. Agora, esses jogos... Aquele Super Street. Aquele lá, eles pagaram pro pessoal jogar. O The Crew, como vocês falam assim, né? Pagou pra jogar também. Olha, começou a chover na pista. Pista meio molhada, só pra ajudar, né? Eu coloco o verão e a pista começa... Essa curva aqui é a mais perigosa, ó. É a curva que você perde a aderência. Vai perder... Quase perde o cheque, né? Esses melhores momentos que eu trago da Twitch, cara, tem tanta corrida que eu quero trazer pra você. E eu tô feliz que tá dando pra trazer, porque a gente tá batendo a meta de visualização, tá? Então, deixa o like, manda um salve. Se não é inscrito, já se inscreva aí. Porque, com certeza, eu vou ter que trazer outro vídeo amanhã. Porque os nossos vídeos de corrida no modo online tá bombando aqui no canal, tá? A gente está conseguindo bater as nossas metas de visualização. Vamos ver até quando o Costasa consegue segurar o fusquinha dele. Já tá passando mal. Já tá passando mal o Costasa. É um milagre ele não ter saído, porque ultimamente ele fica bravo e sai. É um cara muito estressado. Então, esse test drive, ele tá usando, eu te convido depois a procurar, WRC, Fórmula Truck. Sabe aquele jogo de moto TT? O TT usa, parece que é o mesmo motográfico, tá? E eles fazem outros jogos também. Então, quando começa a misturar, fazer um monte de coisa, eu não sei, cara. Forza Horizon, a Playground Games, é focada no Forza Horizon, né? Eles estão tentando inventar outra coisa. Mas, pelo menos, eles começaram numa coisa que deu certo, que é o Forza Horizon. E eu te convido a assistir um WRC, câmera externa, porque vai ser um jogo arcade, né? E eu acho que vai ser aquela mesma coisa. Para você fazer curva, tem que fazer drift. Porque a câmera do jogo é aquela câmera reta no mapa, sabe? Você vai virar o carro, você vê o carro jogando assim a traseira para o lado. Agora é minha vez de passar mal. O carro joga para o lado e a câmera não vai. Eu odeio esse tipo de física, eu espero que seja melhor, tá? Olha, o pessoal passa mal mesmo. Agora o Borrachudo recuperou de novo, tá em primeiro. Só que ele vai passar mal bem ali, ó. Essa curva aqui é perigosíssima. Ele está muito rápido, o Borrachudo. Ele está mais de 300 e tanto ali, ó. Meu irmão, passa mal, não pode entrar assim, não. Deixa o like, manda um salve se não é inscrito, se inscreva. Porque eu vou trazer uma corrida aqui em Golias de Fusca na neve, tá? A gente vai dar um time nesse aqui para não ficar aqueles vídeos repetidos, né? Mas vai ser numa condição climática diferente. Vou trazer outras corridas de Golias. Estou vendo que a galera está gostando. Vou dar uma revezada com os nossos carros. Tem um carro novo que eu quero trazer aí, tá? Para você. Vou fazer uns carros da Ferrari que... Eu não gosto muito do design, mas eu vejo o pessoal pedindo muito. É a Ferrari, acho que é 360. Alguma coisa assim, tá? Eu vou trazer misturado ali, porque ele é um carro legal, beleza? Estamos sinalizando. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, manda um salve e até a próxima. Tchau, tchau.